Nos últimos anos, descobrimos centenas de vídeos da Peppa e sua família envolvidos em tramas de terror, arruinando a infância de muitas crianças. Sem dúvida, um dos mais sangrentos e aterrorizantes foi Peppa e Bacon, considerado por alguns um episódio perdido e por outros um vídeo que deveria ser banido da internet. Na animação, Peppa era a narradora da história. Ela contava que vivia feliz e contente com sua família, até que um dia sua vida mudou completamente. Um homem misterioso em forma de lobo se aproximou dela e lhe mostrou o que estava vestindo por baixo do casaco, várias fatias de bacon. O queixo de Peppa caiu, ela não sabia o porquê, mas ela estava completamente excitada e seduzida por aquele cheiro delicioso. O homem lhe ofereceu um pedaço e, enquanto seu paladar saboreava a carne suculenta e saborosa, suas pupilas dilatavam, mudando algo dentro dela. No dia seguinte, ela pegou todas as economias que tinha e pegou mais fatias de bacon. Ela os mantinha escondidos em sua mochila para que ninguém os encontrasse e, quando chegou em casa, preparou-se para comê-los em segredo. Quando ela estava prestes a tocar a carne com a língua, Mamãe Pig entrou na sala e gritou alterada. Ela pegou a carne de suas mãos e disse para ela que não podia comer. Nesse momento, Papai Pig também entrou na sala e disse à filha para não se aproximar daquele lobo novamente, nem provar aquela carne, pois era canibalismo. Então Peppa olhou para ele com os olhos maliciosos e se lançou sobre ele, mordendo sua pele e rasgando-a em pedaços sangrentos ao saboreá-la. O pai não parava de gritar de dor, enquanto sua filha o devorava brutalmente. Após esta cena, George foi encurralado em um canto escuro, muito assustado. Sua irmã tinha perdido completamente a cabeça. Um novo acontecimento deu lugar a um novo dia na casa da família Pig. A mãe entrava pela porta da frente, avisando a filha que era hora de ir para a escola. Mas, ao vê-la, não pôde deixar de soltar um choro de partir o coração. Sua filha, com pupilas dilatadas e um olhar perdido, estava rasgando a pele com o que parecia ser um descascador de batatas, cortando fatias finas de bacon. O vídeo termina com Peppa de costas para a câmera, olhando para o pôr do sol, cercada por montanhas de carne de porco. O protagonista exclama alegremente, Há algo além da família! E isso é bacon! Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!